Olá meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos aí mais um dia, a semana começando e estou aqui para falar sobre um tema que foi muito importante hoje, foi repetitivo no consultório, atendi três pacientes com suspeitas de nódulos malignos nos rins e casos completamente diversos e eu resolvi aqui trazer essas informações para compartilhar com vocês como é que foi a minha tomada de decisão em cada caso e como que a orientação em cada paciente vai ser diferente. Então para quem que é esse vídeo primeiramente? Para você que já passou por um tratamento para um nódulo no rim, quer seja benigno ou maligno, para você que acabou de descobrir que tem um nódulo, foi fazer um exame de rotina e acabou descobrindo sem ter dor nenhuma, sem ter sintoma nenhum, o nódulo e está cheio de dúvidas, está cheio de dúvidas sobre se o nódulo é benigno ou maligno, qual a possibilidade de preservar o seu rim, quais são as estratégias que nós médicos usamos para aumentar a eficiência retirando apenas o nódulo e preservando a parte sadia. Então esse vídeo é importante para isso. Caso você esteja assistindo esse vídeo gravado, você pode ir direto aqui no nosso canal, aqui na descrição desse vídeo e lá vai ter um minuto exato para você pular para a parte que lhe interessa. Então vai ficar mais fácil aí a navegação. Então portanto eu vou passar aqui para vocês, deixa eu colocar no meu modo apresentação, só um minuto, coisas do ao vivo aqui, pronto. Então esse aqui é meu primeiro slide, então nódulo no rim, os avanços na cirurgia de preservação do órgão. O que mudou, quais são os avanços, o que a gente tem para oferecer em 2024 para os nossos pacientes? Bom, basicamente o que você tem que entender é que mais importante do que o nódulo em si, a natureza do nódulo em si, quando a gente está fazendo um planejamento de uma cirurgia para o câncer de rim, é importante a localização do nódulo, certo? O rim, como todos sabem, é o órgão em número par, direito e esquerda, que é responsável pela filtração do nosso sangue e a produção da urina. Então o câncer de rim, os nódulos no rim, eles podem surgir em diversos, em qualquer parte do órgão, certo? Fatores de risco principais são pessoas que já têm um histórico familiar de câncer de rim, tem mais risco de apresentar a doença, tabagistas, pessoas acima de 65 anos e nós sabemos que os homens têm 3 a 4 vezes mais chances de desenvolver o câncer de rim do que as mulheres. Nem todo nódulo no rim é cancerígeno, então se você receber um diagnóstico aí de câncer só porque o médico olhou a imagem, tem que ter muito cuidado com isso porque às vezes um tumor benigno, ele pode se comportar na tomografia ou na ressonância como um tumor, entre aspas, maligno. Então a gente tem que ter muito cuidado, existem algumas características aí que vão indicar se o nódulo é benigno ou não. Mas o primeiro conceito que eu quero que vocês entendam aqui é saber a localização, por quê? Um tumor na parte inferior do rim, ele é um tumor tecnicamente, aqui como eu desenhei, mas com menor chance da retirada completa do órgão. Por quê? Porque se vocês olharem bem aqui, a vascularização do rim vem dessa parte central que a gente chama de hilo, o hilo renal. Então o hilo renal é por onde os vasos sanguíneos entram e saem, então o sangue entra, é filtrado e sai pela veia. Então quanto mais próximo dessa região central, essa é a primeira pergunta que você tem que fazer para o médico. Doutor, qual que é a distância do meu nódulo em relação ao hilo, ou seja, a parte central do meu rim? Quanto mais próximo desses nódulos, maior é o risco de uma cirurgia que tem que remover o rim completamente. Por quê? É nessa área em que os vasos sanguíneos são mais calibrosos, eles não ramificaram ainda. Então se o tumor está comprometendo, está muito perto dessa região, a chance do médico não conseguir fazer uma cirurgia preservadora do rim é maior. Agora, se o nódulo está na região mais externa, onde os vasos sanguíneos já são mais finos, eles já ramificaram, você tem uma chance maior. Então percebam aqui desse lado, eu coloquei uma lesão mais no polo inferior do rim direito, que foi retirada com a cirurgia parcial e aqui foi feita a sutura. Agora já olhem essa lesão aqui, vejam, é uma lesão que comprometeu completamente a parte interna do rim. Portanto, tecnicamente essa lesão é muito mais difícil de ser tratada do que a lesão anterior que eu acabei de mostrar para vocês, certo? Bom, pausa para os agradecimentos, então aqui obrigado Roberto Galindo, que comentou excelente explicação do Dr. Bruno Benigno. Ele assistiu o vídeo, uma aula sobre sonda uretral na cirurgia de próstata e cuidados da recuperação. Roberto, eu que mais uma vez aqui tenho que agradecer o carinho aí que todos vocês vêm dedicado, a mim e a minha equipe. A gente faz esse trabalho aqui, é um trabalho que demora tempo para a gente montar as aulas, montar as apresentações. Então, tem uma equipe que me ajuda e sem eles não seria possível, ainda mais sem esse estímulo que eu recebo de vocês, do Brasil inteiro. Então, está sendo muito gratificante para mim poder levar essas informações e ajudar vocês. Citar aqui alguns membros do canal, essa aqui é a nossa turma de membros, são pessoas que participam aqui mais ativamente do canal, tem a preferência na resposta de algumas perguntas, participam das lives exclusivas para os membros do canal. Então, meu agradecimento especial aqui para a Marlene Lopes, o Atom Pai da Duda, Fábio Cavalho, Januária Barros, Mauro Della e Valmir Barreira. Muito obrigado a todos vocês. Quem quiser saber um pouco mais sobre a nossa equipe, segue aqui o WhatsApp e o contato para saber como fazer parte do grupo. Bom, então vamos direto aqui ao que interessa, o tratamento dos nódulos renais. Então, entendendo o que mudou em 2024 e quais são as opções de tratamento para tentar preservar o rim, tratando esses nódulos suspeitos. Eu já falei para vocês um pouco sobre a anatomia e as dimensões do rim. Então, o rim tem esse formato aqui de feijão, tem aproximadamente cada rim de um adulto de 11 a 12 centímetros de comprimento, 5 centímetros de espessura. Então, essa e mais ou menos 5 centímetros de largura. Nós dividimos o rim em 4 zonas, que é a região polo superior, o polo inferior e o segmento médio superior. Isso é muito importante. Quanto mais no polo, mais fácil é o tumor. Quanto mais para o meio e mais próximo do hilo, mais difícil é o tumor. Então, mesmo que ele seja um tumorzinho pequeno, isso já confere uma dificuldade maior para esses casos cirúrgicos. Basicamente, existem algumas técnicas minimamente invasivas para o tratamento dessas lesões. Aqui eu vou comentar para vocês sobre a cirurgia laparoscópica, que é a cirurgia por vídeo, que é feita através de furinhos. A cirurgia laparoscópica com a robótica, que é um tipo de laparoscópica. E a ablação, que é a radiofrequência. Existe, tradicionalmente, a cirurgia aberta, que é válida, é uma cirurgia em que o cirurgião consegue ter um acesso amplo à cavidade abdominal. Mas aqui eu vou me deter muito mais nas técnicas modernas de tratamento dos nódulos renais. Primeiro conceito, a cirurgia laparoscópica significa que nós não abrimos o abdômen, nós fazemos furinhos e colocamos uma câmera e pinças por dentro. A robótica é uma evolução dessa técnica, onde essas pinças, nós introduzimos umas pinças, deixa eu mostrar aqui para vocês, quero mostrar para vocês aqui. Então, essa pinça é uma pinça, olha só a diferença de tamanho. Então, aqui a minha mão, vocês podem ver minha mão e aqui vocês conseguem ver a diferença de tamanho de uma pinça do robô. Está vendo? A pinça do robô é muito pequena, ela tem os movimentos aqui, que ela pode reproduzir os movimentos da mão do cirurgião. Então, o dispositivo é acoplado no sistema robótico, ele tem quatro eixos aqui, tem vários modelos de pinça. Então, isso permite com que a gente consiga reproduzir o movimento da mão do cirurgião e miniaturizado dentro do abdômen do paciente, sob anestesia geral, claro. Bom, então, dando continuidade, as opções de tratamento, só voltando aqui para vocês entenderem, a ablação por radiofrequência, o que é isso? Existe um método chamado de agulhamento. O agulhamento, ele é feito para lesões de até 2,5 cm e em situações onde o paciente tem um risco de cirurgia muito alto. Então, imagina uma senhora de 80 anos, com múltiplas comorbidades, ou então uma pessoa que tem 5, 6, tem casos em que até podem existir 10 tumores dentro do rim, numa síndrome chamada de síndrome de von Rippel-Lindau. Então, nesses casos, a gente quer ser o menos invasivo possível. Então, a radiofrequência, a crioablação, são técnicas que usam esse agulhamento, mas elas não têm taxa de sucesso superiores à da cirurgia, portanto, sendo consideradas medidas de exceção. Elas não são melhores do que a cirurgia para o tratamento dos tumores renais. Cirurgia laparoscópica, como eu já falei para vocês, então, essas pequenas cânulas são introduzidas pelo abdômen do paciente. Uma evolução dessa técnica é a cirurgia robótica e a ablação que eu já comentei com vocês. Bom, a abordagem tradicional, que aqui é a cirurgia aberta, vocês podem ver aqui, então, é feita uma incisão na região abdominal do paciente. Essa incisão, ela vai fazer com que nós consigamos acessar a cavidade abdominal e, obviamente, claro, o pós-operatório não tem o mesmo conforto que técnicas menos invasivas. O paciente pode ter um pouco mais de dor, sangramento, enfim, acontece, embora a técnica seja eficiente e muito usada ainda no Brasil, é um método válido. Mas, em termos de conforto para o paciente, certamente, as técnicas menos invasivas têm vantagem. A visão da cirurgia aberta é uma visão ampla também, então, isso a gente consegue também com a cirurgia robótica e por vídeo e ela provoca mau trauma, mas é uma cirurgia muito válida, por exemplo, para pacientes que têm nódulos muito grandes no rim. Então, às vezes, eu já operei pacientes com massas de 20 centímetros dentro do rim, ou seja, dentro do abdômen. Praticamente ocupa a cavidade abdominal inteira. Então, numa situação como essa, você quer fazer uma cirurgia que você já sabe que vai tirar o rim todo do paciente. Não é possível preservar porque o tumor já destruiu praticamente todo o rim e o volume da doença é grande. Então, nesse caso, pode ser desejável até fazer uma cirurgia aberta. Então, são situações muito restritas em que a cirurgia aberta ainda pode ser necessária. Mas hoje, a maioria dos tumores diagnosticados, eles são detectados em estágios muito iniciais e pequenos, com menos de 5 centímetros. Então, faz-se desnecessário ter que fazer uma cirurgia aberta para tratar esses nódulos aí tão pequenos, certo? Então, vamos adiante aqui na nossa apresentação. Bom, então, o que de fato é essa cirurgia, a nefrectomia, que é o termo técnico que nós médicos usamos para definir essa cirurgia de retirada de nódulos nos rins. Então, eu vou mostrar para vocês aqui um vídeo da Sociedade Europeia de Urologia. Deixa eu só colocar aqui, tirar o som. Ok, vamos colocar em tela cheia. Então, aqui vocês veem um tumor aqui no rim do paciente, no rim esquerdo do paciente. Então, o paciente é colocado sob anestesia geral, claro, para maior conforto, não sente nenhuma dor. Vão ser colocados aos campos cirúrgicos. É feito todo um estudo antes da cirurgia da anatomia dos vasos sanguíneos. Então, a gente já entra numa cirurgia como essa, tendo estudado toda a anatomia do paciente. Para quê? Para saber se ele tem apenas uma artéria, duas artérias ou três artérias no rim. Pode acontecer uma variação da anatomia. Essas pinças aqui, o que vocês estão vendo, elas têm esse tamanho, tá? Então, são pinças bem pequenininhas. E aqui, o cirurgião controla o console de cirurgia, transmitindo os movimentos da mão dele para essa pinça pequenininha que está dentro da cavidade abdominal do paciente. E aqui, a gente consegue ter uma visão tridimensional, tá? Da cavidade. A percepção para o cirurgião é de que eu estou dentro do paciente. Então, para a gente, o aspecto cirúrgico é como se nós estivéssemos dentro ali de um teatro que é o próprio abdômen do paciente, certo? O segundo passo aqui é a identificação da localização exata do tumor, identificação da artéria e da veia. E nós colocamos esses clipes aqui. O que são esses clipes? Esses clipes, eles servem para interromper temporariamente o fluxo de sangue no rim. Para quê? Para que o paciente não tenha sangramento excessivo. Então, essa é mais uma das medidas de segurança que vem evitando um sangramento excessivo no intraoperatório. Ao final, o fluxo de sangue é reestabelecido, o tumorzinho é retirado ali pelo abdômen, envolto por um saquinho. E o paciente dorme no hospital e vai para casa no dia seguinte. Então, essa basicamente é como é feito o tratamento da cirurgia. Do cirurgia de nódulos renais. Aqui eu quero fazer uma pausa. Se você tem um pouco de desconforto com vídeos cirúrgicos, eu vou passar aqui dois trechos de um vídeo de uma cirurgia real. Então, se você tem algum desconforto em relação a isso, assistir vídeos cirúrgicos, então eu peço que você faça uma pausa aqui agora. Deixa eu só ver aqui no Instagram, que a gente também está no Insta. Só um minutinho. Cirúrgico, eu espero que você faça uma pausa. Então, você pode fazer uma pausa agora aqui e depois você volta. O que eu vou mostrar? Existe uma substância, um produto que a gente chama de Firefly. É o verde de endocianino. O que é isso? E como o rinho é muito vascularizado, às vezes eu preciso ter certeza de que eu interrompi o fluxo sanguíneo no ponto correto. Para quê? Para não ter a surpresa de na hora que eu estiver tirando o tumor, ter algum vaso sanguíneo ali que está promovendo um sangramento desnecessário. Então, a gente pode injetar essa substância chamada verde de endocianina. Então, aqui o que vocês vão ver? Deixa eu passar aqui para vocês no próprio YouTube. Então, o que vocês estão vendo aqui? Então, essa área do rinho é a área que está isquêmica e a área verde é a área onde o sangue está passando. Então, a gente interrompe o fluxo sanguíneo aqui e injeta essa substância. E o que eu quero ver? Eu quero ver a parte do rinho vascularizada. A vascularizada fica verde. E a parte que não tem vascularização vai ficar cinza. Então, olha aqui. A gente colocou o bulldog. Coloca o bulldog. Pronto. Ficou tudo cinza. E agora a gente vai ver o efeito dessa substância que chama verde de endocianina. Então, aqui o verde começando a ser identificado na parte que está perfundida do rinho. Então, isso ajuda o cirurgião. Olha só. Essa aqui é a parte onde está passando sangue, verdinho. E toda essa outra parte cinza é a parte onde não está passando sangue. Então, aqui é o rinho normal e o tumor está aqui para cima. Essa parte onde vocês estão vendo aqui em cima é o tumor. E a parte verde é a parte vascularizada. Ora, então eu sei exatamente qual é a área que eu posso cortar e eu sei exatamente qual é a área que eu não posso cortar. Então, essa tecnologia é um auxiliar que nós usamos no intraoperatório para garantir, para dar mais segurança para os nossos pacientes. Portanto, muito interessante. Aqui eu vou projetar para vocês uma outra parte da cirurgia um pouco mais para frente que vocês vão ver. Então, vejam só. Vou dar um pause aqui para vocês verem. Olha aqui o que vocês estão vendo. A parte verde, essa parte verde aqui é a parte normal do rim. Veja, o robô tem um filtro e esse filtro permite com que eu consiga ali saber onde está a área verde da endocyanina. Então, depois eu posso mudar esse filtro para a cirurgia com a cor normal. E percebam que essa parte cinza aqui é a parte onde está isquêmica, não está passando sangue. Então, eu sei que é seguro. Posso entrar ali e que o paciente não vai ter um sangramento excessivo. Então, percebam que com essa tecnologia a gente consegue exatamente identificar claramente onde começa, onde termina, quais são as áreas seguras para fazer uma abordagem com menor risco de sangramento, menor risco de complicação. Então, o nome desse corante chama verde de endocyanina ou Firefly. Ok? Bom, partindo aqui adiante, o que a gente vai falar um pouco mais sobre princípios e vantagens de cirurgia robótica? Então, a robótica ela traz para a gente e a cirurgia laparoscópica, mas em particular a robótica, uma precisão mais aprimorada, movimentação precisa dos instrumentos e menor tremor da mão de cirurgião, uma maior amplitude de movimentação. Então, eu posso fazer suturas em 360 graus, chega em áreas difíceis, pequenas, restritas. A visão é tridimensional e de alta definição, como se fosse uma cirurgia aberta. E as incisões, elas são incisões menores. Portanto, dando para a gente aí um conforto na hora dessa execução da cirurgia com muito mais delicadeza. Então, recapitulando aqui para vocês, precisão aprimorada, maior amplitude de movimentação, visão tridimensional e incisões menores. Outro dado aqui que é importante, que eu quero trazer para vocês aqui, que eu acho que é bem relevante, é envelopando tudo isso, dá para ver que a preservação do rim durante a cirurgia robótica ou laparoscópica, ela permite com que esses pacientes preservem a parte sadia, e sendo que a gente vai retirar exatamente a parte doente. E esse planejamento pré-operatório é muito importante para o cirurgião não chegar lá e ter uma surpresa, ele tem que saber o que vai encontrar. Isso que a tomografia nos ajuda bastante. Eu vou compartilhar com vocês aqui logo mais um caso. E agora, deixa eu passar aqui, deixa eu ver onde é que está. Perfeito, vem aqui. Câmera 2. Bom, esse aqui é o primeiro caso do paciente que eu atendi hoje. É um paciente jovem, com menos de 65 anos, que descobriu aqui, então veja o que vocês estão vendo nessa região aqui. A gente está vendo um nódulo, um nódulo na região, deixa eu só passar aqui para vocês. Vocês no Instagram não vão conseguir ver, mas aqui lá no YouTube a gente vai conseguir projetar. Então, esse é o primeiro caso de um paciente com um nódulo, ele tem 63 anos, que descobriu um nódulo de 3 centímetros na parte inferior do rim direito. O nódulo é praticamente esofítico, ou seja, ele vai totalmente para fora, praticamente para fora e ele não encosta, ele não está próximo da região do hilo renal, que é a região da vascularização. Então, a chance desse paciente perder o rim em uma cirurgia é muito baixa. Nós usamos um cálculo chamado Renal Score, e eu fiz o cálculo desse paciente e que mostrou um risco de apenas 11% de perda total do rim ou de alguma complicação, né? Ou seja, essa complicação seria a perda total do rim. Por que essa classificação é importante? Porque toda vez que eu vou conversar com outro cirurgião a respeito da dificuldade de um nódulo ou de outro, ou dar uma estimativa para o paciente, qual é a chance dele perder o rim, qual é a chance de eu conseguir retirar o nódulo apenas, Então, a gente consegue alinhar os possíveis resultados de cada cirurgia. E nódulos mais difíceis realmente vão ter taxas maiores de retirada completa do rim do que nódulos considerados mais fáceis. Eu vou seguir aqui mostrando para vocês, infelizmente no Instagram eu não consigo mostrar, mas aqui eu estou projetando um outro caso, que é uma senhora que me procurou também hoje, por coincidência, agora com um tumor no rim esquerdo, tá? Ela foi fazer um exame de endoscopia, de rotina, um preventivo, não sentia absolutamente nada, e ela foi fazer uma enteroscopia, uma tomografia com enteroscopia. É uma espécie de tomografia que é destinada a ver o intestino. E claro, a tomografia vai ver outros órgãos. E aqui a gente vê claramente que nessa paciente, um tumor grande, de 3 para 4 centímetros, invadindo a parte mais profunda do polo inferior do rim esquerdo, e muito próximo a menos de 4 milímetros da parte que filtra o rim. Então, no cálculo dessa nossa paciente, ficou um renal score de 9 a 10, dependendo se a gente considera que encostava ou não na região dos vasos sanguíneos, mas o risco varia de 10 a 21% de perder o rim completamente. E nesse caso em particular, no caso dela, onde o tumor é muito profundo, e ele está muito próximo da artéria e da veia, é nesse caso que o equipamento robótico pode ajudar a gente de sobremaneira. Então, mostrando para vocês que em algumas situações, o robô pode não fazer diferença a essa tecnologia, mas em outras, essa delicadeza, essa minúcia na identificação da anatomia, ela se faz muito importante. Então, esse é o meu passo, meu ponto para vocês. Então, esse renal score, ele vai usar basicamente o tamanho do tumor, então, se ele é maior ou menor que 4 centímetros, se o tumor é mais para fora ou para dentro, que é o que a gente chama de endofítico ou exofítico, a localização, se ele tem localização anterior ou posterior, na frente é mais fácil, atrás é mais difícil, se ele é um tumor de polo superior, de linha média ou de polo inferior, e qual é a proximidade desse tumor com o sistema vascular do rim. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, você não deve olhar apenas, quando você chegar na sua consulta, você não deve olhar apenas para o tamanho do tumor. Lá, doutor, esse aqui é um tumor de 4, 5 centímetros. Não. Às vezes, um tumor de 2 centímetros pode ser mais difícil do que um tumor de 5 centímetros. Por quê? Porque se esse tumor de 2 centímetros está em contato com a artéria e com a veia, a chance do paciente perder o rim é maior. Agora, se é um tumor de 5 centímetros na parte externa do rim, a chance desse paciente perder o rim é menor. Então, basicamente, isso é o ponto importante. No cuidado pós-operatório desses pacientes, a gente tem que fazer um acompanhamento. Primeiro, tem que confirmar se é câncer ou se não é câncer. Se for câncer, acompanhamento a cada 3 a 4 meses. Exame de imagem e exame de sangue. Controle da dor. Então, obviamente, os pacientes podem ter dor no pós-operatório. Então, a gente tem que monitorar isso. Cirurgia beta, dói mais. Cirurgia por vídeo, dói menos. Assim como a robótica. E aí, controle da dor, deambular precocemente, ou seja, sair da cama, se movimentar, se alimentar com uma dieta mais laxativa, mais rica em fibras, frutas, uma dieta mais, digamos, que solte um pouco mais o intestino, mamão, aveia. Então, são alimentos que vão ajudar você a ter uma recuperação mais tranquila no pós-operatório. E a reabilitação física depende de cada paciente. Alguns precisam de fisioterapia respiratória e motora. Outros só de fisioterapia respiratória. Isso vai variar da condição de cada indivíduo. Bom, para chegar aqui ao final, falar um pouco de resultados e taxas de sucesso. Então, todo mundo se preocupa muito com o fato do nódulo ser um nódulo maligno, claro. Então, a preocupação é sempre grande de se o paciente tem ou não um nódulo maligno. Então, quais são as chances aí de a gente encontrar? Bom, as taxas de sucesso, elas podem chegar até 90%. A depender, como eu falei para vocês, do renal score. Que ele vai... O renal score mais baixo seria 4 e o renal score mais alto seria 14. Então, 14, alto risco de perder o rim. Renal score 4, baixo risco de perder o rim. Taxa de sucesso. Procedimentos robóticos, eles atingem altas taxas, assim como os procedimentos laparoscópicos. Taxas de complicação variam, de 5 a 10%. E aqui eu estou falando desde uma simples infecção urinária, ou então vazamentos de urina. Então, tudo isso pode acontecer em uma cirurgia como essa. E aí que entra o planejamento pré-operatório e a destreza também do time cirúrgico. Necessidade de converter uma cirurgia por vídeo ou robótica para uma cirurgia aberta. Acontece? Claro, acontece. Mas o risco é pequeno, de 1 a 2% em mãos de equipes cirúrgicas experientes. Portanto, hoje, a cirurgia parcial por vídeo ou com robótica já está muito bem estabelecida. Antes das minhas conclusões finais, eu queria compartilhar com vocês aqui essa calculadora que chama renal score. Deixa eu passar para vocês aqui. Essa calculadora, renal score, é a que eu uso no meu consultório com os meus pacientes. Então, como é que eu faço aqui? Como é que eu chego nesses números? Então, você pode digitar aí no Google renal score. Vai estar aqui em inglês. Você pode traduzir. Vou simular o primeiro caso. Imagina esse paciente aqui que tem um tumor menos de 4 centímetros. Ele é mais de 50% do tumor é para fora do rim. O tumor está a mais de 7 milímetros da parte central do rim. Ele é um tumor anterior e ele está inteiramente acima da linha do polo superior do rim. Olha qual foi o risco desse paciente aqui. Ele deu como renal score 4A. Risco de perder o rim baixo 6.4%. Então, o que eu vou falar para esse paciente? Olha, a chance de você perder o rim é pequena porque o tumor está em uma localização muito favorável. A cirurgia, tanto robótica quanto por vídeo, vai ter um resultado excelente. Então, você não precisa se preocupar tanto. Vai dar tudo certo. Agora, o outro paciente eu vou para um outro extremo. Então, imagina que o tumor tem mais do que 7 centímetros. Ele está totalmente dentro do rim. Totalmente encravado ali dentro do rim. Ele está a menos de 4 milímetros da região que filtra o sangue. Ele é um tumor posterior, ou seja, mais difícil. E ele cruza mais de 50% ele cruza a linha polar. Está vendo? Eu vou colocar aqui. Ele cruza na região mediana. Olha só o risco desse tumor. Então, ele já vai para 12%. Perde posterior. Alto risco. Então, esse paciente aqui tem risco de 21% de perda do rim. Então, percebam que a calculadora ela ajuda muito nós médicos a orientarmos os pacientes a respeito do seu risco. Mas mesmo um tumor que tem um renal score muito alto, ainda assim você pode olhar isso de outra forma. Ele tem 79% de preservação do rim. Então, é muito importante você ter essas informações, chegar na sua consulta bem informado, perguntar para o seu médico doutor, além do tamanho do nódulo, qual a proximidade dele do sistema sanguíneo? Qual a proximidade do sistema coletor? O tumor é anterior? Ele é posterior? Ele cruza a linha polar? Tudo isso vai dar para você uma noção melhor a respeito da dificuldade e as suas probabilidades de ter o seu nódulo removido. Então, aqui como conclusões, as minhas conclusões aqui são que o tratamento dos nódulos renais por cirurgia robótica ou laparoscópica é uma alternativa eficaz e pouco invasiva. E os benefícios incluem um menor tempo e uma recuperação mais rápida. E além disso, a tecnologia ajuda, assim como o Firefly, eu mostrei para vocês aqui, aquela técnica do verde de endocyanina. Eu não mostrei aqui, mas existe também o ultrassom que nós podemos usar durante a cirurgia para detectar nódulos muito pequenos. Às vezes, a gente não consegue ver o nódulo. Então, passa o ultrassom ali, já acha a região ideal ali onde está o nódulo para machucar só a parte que realmente precisa do rim do paciente. Certo? Bom, eu espero que essas informações aí tenham ajudado você a chegar mais informado na sua consulta com o seu médico. Tenho certeza que vão ajudar você a tomar uma decisão mais consciente, saber o que está acontecendo no seu caso. Para você que não me conhece, eu sou o Dr. Bruno Benigno, eu sou um cirurgião, urologista especializado no tratamento do câncer de rim, bexiga, próstata e também doenças benignas da próstata. Trabalho e atuo aqui em São Paulo, sou o diretor da Clínica Uruonco, que é o meu consultório, e sou um dos urologistas do Hospital Alemão Oswaldo Cruz também aqui em São Paulo. Minhas redes sociais, eu sou mais ativo aqui no Instagram, você pode acompanhar ali a rotina da nossa equipe, cirurgias, ou através do nosso site, o www.clinicauronco.com.br. Aqui segue o contato também do meu consultório e esse QR Code joga você direto no WhatsApp das minhas secretárias. Para você que chegou até aqui, muito obrigado, considere se inscrever aqui no nosso canal, ajudar a gente a crescer, ajudar o YouTube a entregar esse conteúdo se foi valioso para você, para outras pessoas. Então, eu realmente conto com a sua colaboração e a gente tem uma brincadeira que quem chega até o final é porque o conteúdo foi útil. Então, coloca aqui nos comentários, eu cheguei até o final, coloca seu nome, de onde você fala, sua cidade, seu estado, sua cidade e escreve essa palavra-chave aqui que é a nossa palavra secreta para o vídeo de hoje que é preservo meu rim. Então, jogo da velha, preservo meu rim, eu cheguei até o final e coloca aí qual é a sua cidade, eu quero saber de onde que esse vídeo está chegando, muito interessante aqui saber o alcance. Bom, a gente tem as nossas lives semanais, eu coloquei de quarta-feira, mas varia, às vezes é de quarta, às vezes é de quinta e esse aqui é o código de barras para você que quer se tornar um membro aqui do canal, quer ajudar a gente a crescer ainda mais, assim como aqueles colegas, amigos aí do canal que eu já mostrei para vocês. Basta chegar nessa área, colocar seja membro e você vira um membro aqui do canal, escolha a forma de apoiar aqui o nosso trabalho. Então, mais uma vez, meu muito obrigado pela atenção de todos, grande satisfação poder estar aqui com vocês, dividir essas informações, pegar um tempinho, separar esse conteúdo e espero que realmente você chegue mais informado na sua consulta com o seu médico e esse é o meu objetivo final, tá bom? Gente, mais uma vez, muito obrigado e eu vou me despedindo aqui de vocês. Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau. 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 Tchau.